Vem cá aqui pra B Nossa Caralho, futebol Vai, sou uma na... Eu levo o João Soares João Soares Peraí, peraí, vou fazer o golzinho Vou fazer o gol, peraí Essas glock aqui é um gol Peraí, pronto Vai Entender Entrou pôs glock Não vai Não vai, filho da puta Você não vai fazer gol nas minhas glock Oh, cara Filho da puta A bola é minha Não Eu to meio TK